A Rosana em Dica de hoje vai falar de duas solenes bobagens, aquelas besteiras que a gente adora conhecer para passar para os amigos, para compartilhar com os outros, porque é chato, né? Só conteúdo, conteúdo, de vez em quando a gente precisa de um glazerzinho simpático. Esse site se chama Lama Fonte, vou mostrar aqui para você a bobagem que é isso aqui, que é bonitinho. Lama é a lhama, que é esse bichinho aqui. Então é um site onde você escreve qualquer palavra e ele transforma no alfabeto lhamês, onde as letras estão na fonte lhamês. Então eu escrevi aqui meu nome Rosana e o Rosana está escrito aqui com algumas lhamas, fazendo acrobacias de cabeça para baixo. Olha que bonitinhas as lhamas deitadinhas aqui brincando para escrever meu nome. Então é uma bobagem para você brincar com seus amigos, passar por e-mail, botar no seu blog. O endereço está aqui na sua tela, na sua telha de lhama, que é lhamafonte, L-L-A-M-A-Fonte.com. Então essa é a primeira bobagem do dia. A segunda é uma bobagem assim que agora o mundo inteiro está preocupado, que é o casamento de Kate e William. Vai mudar totalmente a nossa vida esse casamento. Mas a gente vai ver, vai assistir, vai acompanhar. E já tem aplicativos aqui para o iPad. Olha que coisa mais cafona de todo o universo esse aplicativo. É de graça, mas tem ninguém que ia pagar por essa porcaria. Eu nunca vi uma coisa, mas é patética isso aqui. Mas você baixa o aplicativo, se você quiser acompanhar, tem tudo. Tem fotos, histórico da família real, a rainha mãe, o vestido, tem a Lady Di para você chorar de saudade. Enfim, então são duas coisas assim, por pura diversão. É a fonte de lhamas para você escrever e o aplicativo do casamento real de Kate e William. A gente espera que eles sejam muito felizes, porque isso aqui é um aplicativo para você baixar, assistir o casamento e apagar no sábado, né? E nunca mais usar. Mas está aqui para você. É de graça, pelo menos. Então é melhor que injeção na testa. Tchau, tchau.